Fala, meus amores! Como é que vocês estão? E espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. E olha o assunto que a gente veio falar hoje, que eu já escutei a dona Dersinha em casa falar, que é sobre o famoso décimo terceiro salário. E aí a galera fica como? Animadinha, tal. Vem aquele dinheirinho extra. Né, Catocha? É, cadê o décimo terceiro, Carol? Ei, Cato! A galera acha assim, pô, sobrou um dinheiro, então eu vou sair gastando. Por quê? A pessoa fala, pô, eu não vou juntar cem reais, é melhor gastar. E aí vira aquilo que a gente chama de problemão. Hoje eu vou te dar quatro dicas do que você pode fazer com o seu décimo terceiro salário, que eu acho um tema muito valioso. Mas antes de tudo, eu vou pedir o seu like no vídeo. Por quê? Porque eu sei que você aí é muito bacaninha, é muito gente boa e vai dar esse like. Ativa o sininho. Pra que ativar o sininho? Não adianta só você ver o vídeo, só tá aqui. Pra você receber os nossos próximos vídeos. E também se inscreva no canal, afinal, Catocha, não custa... Nada! De graça, na faixa... Ó, vasco! Primeira dica, se você tiver dívidas, meu amor, o que você vai fazer? Você vai eliminá-las, você vai tentar eliminá-las. Pô, Carol, entrou aqui um valor de 300, 400 reais no meu décimo terceiro. Quais são as dívidas maiores que eu tenho? Cartão de crédito, cheque especial? O que eu tenho de dívida? Carol, eu tô com uma dívida imensa de cartão de crédito, o que eu faço? Você vai lá no seu banco e vai tentar negociar à vista. Pô, Carol, eu devo lá 700 reais de cartão de crédito. Você vai pegar esse dinheirinho e falar... Olá, Moacir, tudo bem com você? Tudo bem. Faz uma gentileza pra mim, vamos conversar, trocar um papo? Sim. Posso pagar a minha dívida com desconto? E não tenha vergonha, peça desconto que provavelmente você vai conseguir. Isso aqui é uma dica de ouro. Segunda dica pra você fazer com o seu décimo terceiro. O que acontece no mês de janeiro? Férias? Sim. A galera sai viajando por aí? Não. O que você vai fazer com o seu décimo terceiro? Hoje a minha maquiadora, ela veio. Talita, você que tem dois filhos, material escolar é caro ou não? Muito, muito caro. Vai uma graninha ou não? Vai, no mínimo, 500 reais. É lápis, caderno, aquela coisa toda. O que você vai fazer? Janeirão chegando e você já vai se preparar, você já vai imaginar quais são as contas que você tem. Chega lá material escolar, chega lá IPVA de quem tem carro, vale a pena pagar a vista? Sim. Por quê? Desconto de 5%. Então, poxa, ao invés de você parcelar e ficar, de repente, aí endividando, já paga a vista, já vai lá grande e fala... Opa! Material escolar? À vista. Ou IPVA? À vista. Lembre-se, janeirão, mês de sossego, porém, mês de pagamentos também. Terceira dica do que você vai fazer com o seu décimo terceiro? No caso, não é comprar jogos, viu, Catoche? Ai. Que gasta um dinheirinho com o jogo. Pessoal, vamos lá. Você não tem dívidas. Maravilha. Você não tem problemas para pagar as suas contas de janeirão. Maravilha. O que você vai fazer? Você vai começar a investir o seu dinheiro. E eu já falei aqui no meu canal, coloca aqui, ó, os vídeos. Tanto para você que quer começar a ir devagarinho em investimentos mais conservadores, investimentos moderados, até ações. Então, você vai pegar esses seus 100 reais e vai criar o hábito de poupar e investir. Já começa do décimo terceiro, né? Que aí a pessoa... Opa, mas que eu caio. Já começa do décimo terceiro, que é para você criar o costume. E não me vem com desculpinha reclamar. Ai, mas Carol, eu não consigo juntar dinheiro. Ai, depois eu vou perguntar para a pessoa que por que ela não consegue juntar dinheiro. É viagem para lá, é viagem para cá, é bolsa para lá, vai no shopping, gasta tudo. Não faça isso. E não reclame depois, ok? E quarta dica do que você vai fazer com o seu décimo terceiro salário. Chega essa época do Natal, vira uma lambança de presentes. Eu já avisei na minha casa que eu não vou dar presente para ninguém, porque afinal de contas, ninguém está precisando de nada. Mas eu conheço aquela família que tem vô, vó, 10 irmãos, sobrinho, neto, 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 neto... A pessoa quer dar presente para todo mundo. Meu amor, veja bem. Eu não vou te proibir de dar presente, afinal de contas, a vida é feita de sonhos e desejos, não é mesmo, Catoche? Você quer dar um presente para o seu neto, você quer dar um presentinho para a sua filha, tudo bem. Se você ganha 1.500 de décimo terceiro, você vai separar lá. Opa, 300 reais eu vou dar de presentinho. Não precisa ser o melhor presente, dá o que você pode e já está muito bom, porque afinal de contas, ganhar um presente é sempre muito bom. Então você vai numa loja e pense num presente que você pode dar, que cabe no seu bolso, ok? E com o resto do dinheiro, o que você vai fazer? Você que é esperto, inteligente, eu sei que você é. Você vai pegar esse valor e vai fazer as três dicas anteriores que eu te dei. Ou você vai pagar as suas dívidas, ou você vai começar a investir, que é muito importante para o seu futuro, ou você vai pagar as suas contas do janeirão pedindo desconto para o Moacir. Então é isso, a gente veio dar essas dicas, porque a gente acha muito importante para você que tem dívidas, que está começando aí a querer investir. Compartilha aqui com a gente o que você fará com o seu décimo terceiro salário. Que eu quero saber, eu estou muito ansiosa. Então é isso aí pessoal, um beijo de luz, ótimo décimo terceiro salário para vocês, ótimas festas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.